Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges, eu tô aqui de novo com vocês, mas essa vez pra falar da obra Como Mentir com Estatísticas, do Daryl Huff. Bom, vamos falar um pouquinho da introdução do livro, né? Primeiro tem uma história muito peculiar. A princípio, esse livro tava sendo escrito em 1968, só que ele tava sendo investido por uma empresa de tabaco. Com isso, a produção foi interrompida. E a obra só foi lançada 30 anos depois, em 1998, quando o autor tinha 85 anos. E aí já fica a primeira dica do livro, né? Nunca desista dos seus sonhos. Nunca é tarde pra gente fazer aquilo que a gente realmente quer. Tudo tem seu tempo e se a gente batalhar por isso, a gente consegue. Mas esse não é o objetivo principal da obra. Logo de cara, o autor, ele diz que estatísticas mal levantadas podem transformar a notícia em falsas verdades. Ele não tá boicotando, não tá sendo negacionista do uso de dados e nem das estatísticas. Mas ele tá dizendo que se você apresentar um determinado tipo de estatística de uma forma que convença o seu lado argumentativo, você não pode estar sendo sincero. E ao decorrer do livro, a gente vai entender e aprender a identificar quando as estatísticas são transmitidas de forma distorcida. Você ficou curioso? Então fica ligado, continua assistindo nossas aulas que a gente vai explorar mais 10 capítulos dessa obra. Eu te vejo na próxima aula, um abraço e até mais!